Esta é a história da pinha que não parte. Mas para eu não provar, esta pinha não parte. Mas eu vou filmar a pinha. Pois é, esta pinha não parte. Bem, eu sem ninguém saber onde eu consigo provar o cartel da Máquia. Ais! Ais! Biçase! 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 Ais! 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 E aí E aí Cala-te! Regra-te! Oh, é que você tá mais... Cala-te! E ela tá a filmar! ACHE ACHE! E aCHEH! E foi o Enga no meu técnico! Tchau! E aí